Olá, seja muito bem-vindo a essa aula. Eu sou o Anderson Reis e hoje você vai aprender a música Quanto Tempo, da Marisa Monte, Nuclelé. Essa música que faz parte desse CD novo que ela lançou agora, o CD Portas. E eu já fiz dois tutoriais desse álbum novo. Aqui nesse canal eu vou deixar aqui nos cards em cima. Não deixa de passar lá para você aprender a música ainda Portas, que dá o título ao CD, ao álbum, muito bonita. E a música Calma também, que é a mais facinha aí para quem está iniciando. E essa música aqui, ela está intermediária também. Se você já conseguiu aprender Portas, provavelmente vai conseguir aprender essa música também, tá? Eu dividi essa aula aqui em várias partes. Eu vou te ensinar os dedilhados da música, vou te ensinar os acordes, as estrofes 1, 2, 3 e 4 da música. Embora elas a 1, 2 e 3 e 4, elas tenham a mesma estrutura em termos de música, né? De acordes. Tem uma pequena diferença na letra. E vou te ensinar também o refrão, que tem uma troca de acordes um pouquinho mais rápida, mas com o que eu vou te ensinar aqui eu tenho certeza que você vai aprender. E não vai ser tão difícil assim, não. Aprender a introdução, né? Que é essa introdução dedilhada. A gente vai fazer os acordes Ré menor, Dó, Dó menor e Sol. E aí na mão direita a gente vai fazer dessa seguinte maneira. Vai fazer isso aqui, ó. Você vai colocar o polegar aqui na terceira corda do ukulele. Nessa região aqui, bem perto da traste, né? Aqui da escala. E vai fazer... Vai ser M, I, P, M, I, P, M, I, P, M, I, P, M, I, P. Quatro vezes em cada acorde. Vai ficar assim, lentinho, ó. Troca. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E no Sol. Um, dois, três, quatro. Toda vez que eu começo aqui no M, já é as quatro vezes o acorde. Agora uma vez no tempo normal que eu estou tocando aqui no vídeo. E aí já começa no meio da... Entrando já com a batida, né? Há quanto tempo. Se você está gostando aqui desse vídeo, não deixa de se inscrever e deixar o seu like aí. E compartilhe também aí com seus amigos que também estiverem aprendendo ukulele, que gostaram da Marisa Monte. É muito importante aqui para dar mais fôlego aqui para esse canal. Eu vou agradecer muito. Então vamos lá. Agora a gente vai aprender os acordes de quanto tempo da Marisa Monte. Então confete se o seu ukulele está afinado, né? Não toque com o ukulele desafinado para você já acostumar com o ukulele certinho, bonitinho. E vamos lá. Então primeiro vamos focar aqui na mão esquerda. São vários acordes, né? Então o primeiro deles é esse aqui que eu já estou fazendo. Um acorde de Ré menor, tá? Depois a gente vai ter o Dó. Não vou colocar na sequência certinha não, mas... Depois você vai fazer o Dó menor e o Sol maior. Isso vai ser nas estrofes. No refrão também você vai ter o Ré menor de novo, o Dó e aí vem esse acorde novo aqui, o Mi bemol. Depois a gente vai ter o Lá maior, o Ré maior com a sétima, o Sol maior, que lá às vezes no vídeo eu estou fazendo assim também. Um, dois, dois, três e quatro, tanto faz. O Dó maior com a sétima. O Fá maior com a sétima maior, que é esse aqui. E o Sol com a sétima. Então são todos esses acordes, tá? Então agora vamos para a primeira parte da música, estrofe um, que vai ser assim. Vai ser aquela batida mais tranquilinha que a gente sempre aprende aqui, ó. Tá, tá, tu, tu, tá, tá. Essa batida aqui que eu estou deixando aqui, que vai aparecer. A gente vai usar essa na música inteira, só um momento que a gente vai diferenciar um pouco. E aí, na primeira parte, no estrofe, né, tanto na estrofe um, dois, três e quatro, tem a mesma estrutura e sempre aparece do mesmo jeito. A gente vai fazer o Dó, o Ré menor, uma vez a batida. E aí, a gente vai começar também a batida no Ré menor, na segunda vez, mas a gente vai ficar só aqui no tempo um e no tempo dois, nas duas primeiras setinhas. Quando a gente for mudar para o Dó, aí já vai ser aqui, nessa setinha aqui, tá? Então vai ficar assim, ó. Ré menor. Começa a segunda batida. E agora a trova com o Dó. Tá? Então essa vai ser a parte difícil da estrofe um. Vai ficar assim, ó. Uma batida. Primeira batida. Começa a segunda. E no meio, eu troco para o Dó maior. Aí depois vai vir o Dó menor. Uma batida inteira. E para o Sol maior, uma batida inteira. Ok. Tá? Então isso vai repetir na primeira e na segunda parte da música, né? E na terceira e na quarta, porque a música tem quatro estrofes. Agora vamos para o refrão. O refrão, a gente vai estar lá, tocando um Ré menor. Depois a gente vai para o Dó. E aqui, ó. Você já vai deixando o dedo preparado para fazer o Mi bemol. Porque é esse aqui. Esse acorde aqui é difícil. Vou deixar aqui no detalhe para você ver. Tá? Então, esse aqui é o mais difícil. Depois a gente vai para o Lá maior. E aí segue. Então vai ficar assim, ó. A gente vai treinar junto aí. Um, dois, três, quatro. Deixa o pensamento livre para imaginar. Dedo preparado? Qualquer coisa que você quiser cantar. E aí agora, que tem uma diferençazinha. Que é fazer. Cantar. Desce. Desce. Sobe. Troca o acorde. Desce. Desce. Sobe. Vai para o Ré com a sétima. Desce. Desce. Sobe. Vai para o Sol. Desce. Desce. Sobe. E fica no Dó com a sétima a batida inteira. E aqui no Fá maior também com a sétima maior. Isso também é difícil. Você pode já deixar o dedo 2 aqui meio preparado, ó. E aí quando você for trocar para ele. Ele cai primeiro e você faz isso aqui. Esse acorde lindo. Eu estou fazendo só um para cima assim. E aí depois eu faço um Dó com a sétima. Também você pode fazer tanto para cima ou para baixo. Tá? Tanto faz. Os dois também você pode fazer para baixo. E para baixo aqui no Sol com a sétima. Fica opcional para você fazer de qualquer jeito. E aí ela já emenda a primeira parte do refrão com a terceira estrofe. Agora tocando o trecho do refrão, né? Qualquer coisa que você quiser cantar, sei lá. E por aí vai a terceira e a quarta estrofe. E vai repetir o refrão novamente essa mesma estrutura. Então, tendo essas partes bem resolvidas, você já consegue tocar a música inteira. E é isso que a gente vai fazer agora, né? Eu vou tocar a música inteira para você colocar em prática todas essas partes que a gente fez aqui no início dessa aula. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. Quanto tempo, tempo tem? Eu não sei, não lembro muito bem. Mas aquele sentimento não esqueço. Fui pensando em alguém que eu quis fazer uma canção. E as palavras só agora eu entendo. Deixa o pensamento livre para imaginar qualquer coisa que você quiser cantar. Sei lá, sei lá. É só deixar, a canção vai te levar. Onde você quer chegar há tanto tempo? Eu não sei, não lembro muito bem. Eu não sei, não lembro muito bem. Mas aquele sentimento não esqueço. Foi pensando em alguém que eu quis fazer uma canção. E as palavras só agora eu invento. Deixa o tempo tempo. Deixa o tempo, deixa o tempo. Deixa o tempo leve, deixa a onda te levar. Qualquer coisa que você quiser dançar, vem cá. É só deixar. É só deixar. A canção vai te levar. Onde você quer chegar. Onde você quer chegar. A canção vai te levar. 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 aqui esse vídeo espero que tenha gostado e tenha aprendido e que faça várias vezes o conteúdo dessa aula para você aprender e neto conseguir tocar essa música da marisa monte núcleo lê a música quanto tempo não deixe se inscrever no canal e compartilha e se você gostar desse vídeo dessa aula nos vemos no próximo vídeo até mais